Olá, boa tarde, repórter NBR no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. Nesta quinta-feira, em viagem à Índia, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Marcos Pereira, defendeu o livre comércio entre os países. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, quais são as informações? Boa tarde, Zé Luiz. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, participou em Nova Delhi, na Índia, de um encontro com os outros ministros dessa mesma área que fazem parte do BRICS. Neste encontro, Marcos Pereira defendeu que os países que fazem parte do BRICS devem combater as barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio dentro do bloco e que o Brasil é a favor da retomada da rodada Doha de liberalização do comércio mundial, liderada pela Organização Mundial do Comércio desde a década passada. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul movimentam por ano em suas economias mais de 16 trilhões de dólares. Neste encontro, os ministros que fazem parte do BRICS também assinaram acordos de cooperação, justamente para facilitar o comércio entre eles dentro do bloco. Entre esses acordos, o que amplia a participação de micro e pequenas empresas nas exportações e aquele também que normatiza as regras de produção entre estes países. Neste encontro que ocorreu nesta quinta-feira em Nova Delhi, na Índia, o ministro Marcos Pereira também comentou a aprovação em primeiro turno da proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos. A aprovação é essa que ocorreu na segunda-feira na Câmara dos Deputados. Marcos Pereira disse que a proposta, ela abre um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil. Marcos Pereira é um dos ministros que vão fazer parte da comitiva do presidente Michel Temer nesta viagem à Ásia. No sábado, neste sábado, o presidente Michel Temer desembarca em Goa, na Índia, para participar da oitava cúpula do BRICS, grupo formado, como eu já falei, para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo La Sálvia. Bom trabalho para você. E o BRICS conta com um banco próprio para investir em projetos dos países em desenvolvimento. Até 2022, serão 2 bilhões de dólares em investimentos pelo NBD, o novo banco de desenvolvimento. Mais recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia do NBD, o chamado banco dos BRICS. Isso porque os bancos atuais, como, por exemplo, o Banco Mundial, não conseguem financiar tudo o que é necessário nos países em desenvolvimento. Há um excesso de demanda por recursos no mundo, no planeta, um excesso de demanda por recursos para investimentos em infraestrutura. Alguma coisa da ordem de 2 trilhões de dólares ano. E não há recursos suficientes nos organismos multilaterais existentes. E não há nada no horizonte que indique que vai haver um aumento de capital do Banco Mundial, do BID ou do Banco Europeu. Porque os principais países ainda estão crescendo a taxas baixas. São cinco países que reúnem um quarto da produção e do território do planeta. E mais da metade da população mundial com esses números de peso. É natural que os países do BRICS passem a ter um papel mais atuante no sistema financeiro internacional. Bom, o NDB é o primeiro banco de caráter global criado apenas por países emergentes em desenvolvimento. E nesse sentido ele representa uma novidade na arquitetura financeira internacional. O banco, no seu próprio estatuto, prevê que estará aberto para todos os países membros da ONU. E quando isso acontecer, quando houver novos membros, será um banco global onde a maioria é dos países emergentes, a maioria do capital. Serão 2 bilhões de dólares até 2022 para financiar esses projetos. Até agora, o banco já recebeu 150 milhões de dólares dos países participantes. Em abril, o NBD aprovou seus primeiros projetos, todos na área de energia renovável. Na área de energia renovável, o Brasil vai receber um empréstimo de 300 milhões de dólares via BNDES para projetos em energia eólica. Há projetos aprovados também na Rússia, na China e na Índia. Então eu diria que a operacionalização já é uma realidade. Além do novo banco de desenvolvimento, também foi criado o arranjo contingente de reservas dos BRICS. Serão 100 bilhões de dólares, sendo que 18 bilhões de dólares virão do Brasil para ajudar países que venham a ter crises em seus balanços de pagamentos. E você, vai viajar para fora do país? Então preste atenção nesta dica. A Receita Federal oferece um guia rápido com informações bem importantes. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. A temporada de férias está chegando e é nessa época que muita gente se enrola com a Receita Federal quando volta para o Brasil. Paulo viaja para o exterior uma vez por ano. Já foi a Portugal, Inglaterra e Argentina. A cada novo destino, ele busca informações para não ter problemas na volta para casa. Quando eu tinha pretensão de trazer alguma coisa, realmente é importante a gente saber quais são as regras da Receita para a questão da alfândega. É sempre um momento que você tem que cumprir a lei. Eu gosto sempre de seguir a risca, as coisas que são determinadas. Aparelhos de ar-condicionado, luminárias, instrumentos musicais podem ser considerados como bagagem, o que conta como uso pessoal. Essas e outras dúvidas são comuns para quem vai viajar para o exterior. Para facilitar a vida do viajante e evitar problemas, tanto na hora de sair quanto na hora de voltar para o Brasil, a Receita Federal disponibiliza um guia. O material está na página da Receita na internet. O guia rápido mostra o que pode ser trazido para o país, o que deve ser declarado e o que é proibido. A página hoje está inteligentemente organizada, com foco no que o contribuinte, no que o viajante vai buscar nesse grupo de informações. Então, quem está saindo do país tem um propósito, quem está chegando no país tem outro e ele vai encontrar isso. Além disso, nós temos na página inicial de cara uma sessão dedicada ao nosso sistema eletrônico de controle de bens de viajantes, sistema DBV, que controla toda essa parte de declaração que está sendo exigida, que a pessoa tem que fazer. Para o auditor, conhecer as regras e limites do que é permitido trazer ao país pode evitar muita dor de cabeça. O contribuinte chega, de repente, achando que não tem que declarar nada, mas ele tem que declarar. Só que ele não sabe disso ou ele ignora esse fato também, isso também existe. E a partir daí começa a gerar aquela demanda, aquela amorosidade, que muita gente reclama, mas isso passa também pelo interesse do contribuinte em saber dos seus deveres. É importante estar atento. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. E continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.